Gente, boa noite. Primeiramente, a apresentação foi adaptada porque está sem internet. Então, vamos ver como é que vai sair o negócio. Minha atividade vai falar sobre vulnerabilidades em rede sem fio. E, por ironia da minha vida, o problema foi no cabo de rede. Meu nome é Ana Clara. O pessoal me chama mais de Clara Nobre. Eu sou aluna de tecnologia da informação na UFRN, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Estou formada em TI, com ênfase em redes. E sou analista de infra há uns oito anos. Eu trabalho com computação em nuvem, numa empresa chamada Tink. E, atualmente, minha especialidade é só essa. Tipo, computação em nuvem. Se me botar para subir um dock, eu não sei mais. E eu integro algumas comunidades. Eu faço parte do Pai Leites Natal, que é a célula de Natal do Pai Leites. Eu sou coordenadora do Gerimum Hacker Space, lá de Natal também. Então, a gente faz atividades voltadas a essa cultura make, atividades de programação. Também a gente tenta integrar todos os universos que a gente tem por lá. Sou coordenadora da comunidade de software livre, de lá também, do Rio Grande do Norte. E a gente costuma manter as atividades sempre fixas, né? Fli Sol, Software Freedom Day, etc. E a gente tem um evento nosso também, que é a Poticon. É o primeiro congresso, o nome é assim, o primeiro congresso de software livre do Rio Grande do Norte. Conferência, a primeira conferência de software livre do Rio Grande do Norte. E também integra a comunidade Dark Waves. Para quem não conhece, a Dark Waves é uma comunidade de rede sem fio. A gente discute conteúdos de rádio, de sinal Wi-Fi, TV digital e por aí vai. A gente começou ano passado e essa é a segunda vez que a gente está em São Paulo apresentando a comunidade. E aí, meio que, se tudo der certo, eu vou falar para vocês um pouco sobre rede sem fio. O que elas são? Como é que são as frequências? O que a gente usa de rede sem fio no dia a dia? O que é interferência? A gente está tendo vários aqui, assim, nesse momento, muitos. Os perigos das redes sem fio. E a gente vai discutir como, se é possível a gente se proteger. Eu meio que vou interagir com vocês. Por favor, respondam. Para a palestra ficar mais dinâmica. As minhas motivações para falar sobre isso é que eu sou hacker. Não sei se vocês acham que a definição de hacker é aquela do Mr. Robot. Quem não conhece o Mr. Robot. Mas, assim, hacker é toda aquela pessoa que quebra código, que quebra padrão. Então, assim, eu sou uma pessoa que quebra padrões. Então, eu sou hacker. Trabalhando em computação em nuvem, eu vivo com o famoso discurso. Eu não confio na nuvem porque eu não sei onde o meu servidor está. Eu sempre tenho que reargumentar. Então, seu servidor pode estar em Nova Virgínia, pode estar em São Paulo, pode acontecer uma catástrofe natural e acabar. E aí, seus dados, como é que faz? Então, é todo aquele clichê de tentar argumentar ou tentar fazer a pessoa entender que computação em nuvem, ela tem vulnerabilidades como o hardware que a gente tem lá em casa ou o servidor que você compra em qualquer lugar e monta, enfim. Toda aquela infra mais provisionada. Mas, o que ela vende de benefício para você é a possibilidade de ter seus dados espalhados ao redor do mundo. E não está só nessa máquina física aqui. Ah, claro, eu posso replicar e comprar máquinas em vários lugares. Normalmente, você está comprando várias máquinas em vários lugares. Eu não sei se vocês percebem, mas vocês estão fazendo computação em nuvem. Porque vocês estão salvando dados em servidores diferentes, replicando os mesmos dados. A ideia da nuvem é essa, não é um negócio que está voando no céu, passando sinal para o além, né? E segurança da informação. Eu sou entusiasta desse conteúdo, porque eu acho que, na verdade, todos deveriam ser, independente da área. Porque a segurança dos nossos dados, o que a gente faz nas redes sociais, o que os eventos usam nos nossos dados, o que a gente faz no nosso celular, ou o que está lá sendo monitorado o que a gente está fazendo, andando, frequentando, etc. Isso deveria ser uma preocupação para todo mundo. Porque eu sou de TI e que eu me preocupo com isso. Cada pessoa aqui deveria pensar em como se proteger, porque os dados são de vocês. E, no momento que eles são seus, ah, eu não tenho nada para esconder. Será que, sei lá, você tem uma filha, um filho, está na escola e realmente as pessoas precisam saber qual é a escola que seus filhos estudam? Eu trabalho e aí eu tenho um anfardamento, eu tiro foto, ah, segunda-feira, sei lá, sextou, na sexta. E aí eu acho que isso é irrelevante ao meu dia a dia, porque eu não estou escondendo nada de ninguém aonde eu trabalho. Bem, fica aí. Vocês podem pensar, realmente é preciso que as pessoas saibam do que eu faço, onde eu faço, qual é o meu padrão de atividade do dia a dia. Eu me preocupo com isso. Não vou falar para vocês que eu não uso redes sociais, eu uso todas. Todas que vocês imaginarem, eu tenho. Aqui na campus, uso cabo de rede, passo minha digital, tiro foto. A questão é, eu vou atrás para saber onde estão meus dados. Quem aqui tem CNPJ? Vem, ó. Alguns. Vocês já viram o quanto seus CNPJs já rodaram, seus CPFs foram vazados. Na primeira semana que eu criei o CNPJ, três empresas de telefonia já me ligaram, oferecendo plano empresarial. Eu fiquei pensando, né, caramba, eu abri o CNPJ, eu já existo faz um tempo. Oi? E a cobrança do sindicato. É, pois é, né, tem um sindicato, deveria proteger e tudo mais. Então, o que eu defendo muito é que, tipo, todas essas coisas, elas vão existir. A não ser que, realmente, vocês fujam das redes sociais, fujam das redes Wi-Fi, fujam da internet, vivam aí, sei lá, numa ilha. Elas vão continuar existindo. Mas, será que vocês foram atrás para saber como é que está a situação? O que é que vocês estão fazendo na internet que vocês não estão vendo? Essa é a minha motivação, a proteção dos meus dados. Aí, consequentemente, com a comunidade Dark Waves, eu decidi começar a apresentar essa ideia de rede, de segurança em rede, o que é rede sem fio, o, além do Wi-Fi, rede sem fio não é só o Wi-Fi, e tentar entender como é que a galera, em outros lugares, está falando sobre segurança em rede. Ver como é que a cultura está se desenvolvendo. É quase a engenharia social da situação. Então, rede sem fio, né? Basicamente, ah, uma coisa, essa palestra não vai ter terminal. Eu prometi a mim mesma que eu não iria abrir um terminal. Então, vocês vão ver várias figurinhas. Vamos tentar deixar divertido, que são dez e pouco da noite. Rede sem fio, basicamente, é toda e qualquer rede que não é cabeada. É, literalmente, isso. Eu tenho Wi-Fi, eu tenho Bluetooth, eu tenho sinais, que aí vai para a NFC, TV digital, tem variações. Eu tenho Wi-Fi, né? Acho que eu já citei. E temos também sinais como infravermelho, o sinal de rádio. Tudo isso, se você parar para ver, elas não dependem de cabos. Elas dependem de sinais. Esses sinais emitidos fazem parte de uma rede sem fio. E, né, minha prioridade aqui é falar para vocês sobre redes Wi-Fi. Especificamente, porque esse ano a Campos lançou que ia ter redes Wi-Fi para a galera e tal. Então, eu decidi focar nesse aspecto. E, todo mundo aqui conseguiu rede legal, Wi-Fi, está conectado? É, imaginei. É muita gente para conectar, né? Estamos igual o Gamble, na primeira imagem. Eu não estou usando o bicho. E aí, para começar a diferenciar isso, eu vou falar um pouquinho de frequência. Porque, atualmente, eu acho mais legal que as empresas de telefonia, né? Estão divulgando que vai ter 5G, né? E aí, todo mundo fica... Meu Deus! A internet vai ficar mais rápida. É isso que as pessoas pensam. Então, primeiramente, frequência. Não é igual a computador. Computador, no processador, se eu tiver uma frequência 2.4 no processador e tiver uma frequência 5 no processador, o processador de 5 vai ser mais rápido, certo? Na rede sem fio não é assim. O que difere entre elas é que, na 2.4, eu vou passar menos dados, mas eu vou passar a uma distância maior. Como a imagenzinha está mostrando aí. Já na 5, eu vou ter uma... vou passar mais dados num curto espaço de tempo. E aí, quem vai decidir para mim se isso é bom ou ruim, é no que eu vou usar. É por isso que muita gente, quando vai referenciar 5 GHz, fala de jogo. Porque fala a frequência que eu vou utilizar, ela vai ser da minha máquina para o servidor. Ah, claro, mas isso é uma longa distância. Mas eu estou falando do que está se conectando aqui, na minha rede. E não o que eu estou conectando a rotas de distância. Que, nesse caso, esse contexto da frequência era para a rede Wi-Fi, né? Já no rádio, ela não é tão horizontal. Lá ela passava e aí, se tivesse uma barreira, ela iria perdendo sinal. Mas no 2.4, iria continuando até a sua limitação de propagação. Nas 5 GHz, ela iria propagar por menos espaço. E, dependendo da barreira, iria ficar mais curta. No rádio, ela é a frequência em onda. Ela oscila. E aí, quanto maior a frequência do sinal, ele vai ser emitido por um tempo. E depois, ele vai se perdendo. Justamente como essa onda da primeira imagem. E, consequentemente, à medida que ele for perdendo, o alcance vai ser menor. Então, no rádio, a distância percorrida pela frequência é mais fácil de ser perdida que o Wi-Fi. É isso que eu quero dizer com essa imagem. E na 5 G, qualquer barreira que ela tiver, ela já vai parar. Porque ela é menos resistente. Porque não é uma onda. Quando a frequência é maior, ela vai oscilar e vai propagando. Na 5 G, ela continua sendo uma onda. Só que não nessa oscilação de alta amplitude. Está dando para entender um pouquinho? Porque tem amplitude, frequência, é um monte de palavras, né? Mas, imagine a onda lá, oscilando. E ela está fazendo isso, encontra a barreira. Ela vai passando até uma hora que ela não consegue mais. Na 5 G, ela passa. Encontrou a barreira. Não vai. Porque ela é a curta distância. Ai, meu Deus. Falta ou não? Tá, claro. Massa. Beleza. Então, qual é o melhor? É aquela coisa. Eu quero jogar. Se eu quero jogar, eu quero ter menos interferência. Certo. Mas, qual é o meu ambiente? Vocês imaginam que em um ambiente em que eu tenho Bluetooth, tenho TV digital, tenho rede Wi-Fi, não vai ter interferência do espaço? Todos esses objetos, eles estão se comunicando via rede. Então, você não pode dizer que a frequência da rede Wi-Fi é responsável por seus problemas de rede. Vai ter essas outras barreiras, que eu vou discutir mais na frente. A questão de alcance e a banda, que também depende do provedor da internet, né, gente? Tem aquelas limitações de up, down, enfim, as variações. Isso é mais para a parte cabeada da coisa, não vem ao caso aqui. Mas, o que eu queria falar para vocês é que todas as interferências que eu vou citar, problemáticas e etc., são na 2.4. Eu escolhi esses três padrões para citar aqui em rede sem fio, porque eu acho que é a que a gente mais usa no dia a dia, né? O Bluetooth... O Bluetooth, as pessoas acham que é um... Com o som do seu carro, você tem que parear, né? Então, eu acredito que muitos acreditem que... Ah, se eu não parear, eu estou seguro. Todo mundo acredita nisso? Levanta a mão. Ah, olha aí. Então, é uma rede. Se ela é uma rede, ela tem vulnerabilidade. E ela está trafegando num espaço. O que eu vou mostrar mais na frente, são as possibilidades de você causar uma interferência nesse sinal. Então, eu posso estar pareando com o meu carro e ter algo no meio ali para interceptar o que eu estou pareando. Não precisa ser Mr. Robot para fazer isso. Mas é real. São os perigos que a gente pode correr nessa ideia que tudo é seguro, porque eu tenho que autorizar a conexão a acontecer. Wi-Fi, que a gente já usa. Todo mundo deve ter em casa. Se conecta com a câmera de segurança. Se conecta no computador. Se conecta no celular. Se conecta em tudo. Alguém aqui tem Smart Google Home? Os objetinhos lá de Smart Home? Vou chamar assim. Alguém tem? É massa, né? Simplifica a vida da pessoa. Liga a luz, desliga. Né? Massa. Você já mexeu com porta? Já viu? Maravilhoso. Você está indo no caminho certo. Mas imaginem que a casa é toda automatizada. É a casa toda inteligente. Facilita na minha vida mil vezes. Eu chego em casa, mando ligar a luz, ligar o ventilador. Ligar tudo. E a gente não chegou aí ainda, né? Mais um dia, quem sabe? E aí tem que ter muito dinheiro também, né? Muito investimento. Eu começo a utilizar essas tecnologias porque elas são facilmente vendíveis. Elas são vendíveis porque a gente consome tecnologia, a gente quer o celular mais moderno. A gente quer celulares com 5G. E nem é tão útil assim. E a gente vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo. E os dados? Ninguém vai atrás do que está sendo salvo, do que pode acontecer. Ah, não, claro, não vão desligar meu chuveiro enquanto eu estiver tomando banho. É o que muita gente acredita, assim. Não, só vai acontecer isso se for um hacker muito louco lá e acessar a minha casa para fazer o mal. Na verdade, se sua casa, ela é inteligente, ela está conectada à rede, se ela está conectada à rede, ela tem vulnerabilidade. Porque uma outra pessoa pode forçar o acesso da sua rede. E não achem que os provedores de internet ficam criando regras de segurança zen para garantir que a sua rede é segura. No máximo, eles protegem a deles, lá dos servidores deles. E olha lá. E TV digital. Alguém aqui já ouviu alguma notícia? Logo quando começou as TVs digitais? Tem uns dois anos, mais ou menos, de hackers invadindo TVs digitais? A galera levantou amanhã, nem pediu. Obrigada. A questão da TV digital é aquela coisa, né? A TV está conectada aonde? Na rede da casa. A TV digital tem software de teceros, tem Netflix. Eu não sei se tem Spotify. Na minha casa não tem TV digital. Mas eu sei que você acessa a rede social e etc. Então, pensa aí. Seus dados estão lá na TV, que estão desligados, você nem está em casa. Aí você chega em casa, vai de boas lá, deitar na cama, assistir uma série. Tranquilo. E beleza, né? Aí você vai, olha que louco, você vai e também, não sei, por algum motivo, conectar no seu computador. Botou lá o HDMI, assim, sei lá, queria usar um pirata, não sei, né? Um serviço pirata aí, streaming, talvez. E aí vai assistir algum filme. E o computador está ligado aqui, aberto, né? Para não suspender, porque a pessoa não sabe configurar para não suspender quando a tampa desce. Estou pensando no usuário que não tem a obrigação de saber disso. E aí ele está lá assistindo a série dele, o filme dele. Computador aberto, webcamzinha aparecendo aqui, ó. Massa na tela. E você está lá na sua cama, lá de lingerie, de cueca, pelado. Não sei. Alguém aqui já parou para se preocupar com isso? Olha aí, algumas pessoas. Alguém usa o telefone no banheiro? Acho que algumas usam. Então, pensem bem que a webcam, ela é um hardware, ela é um sistema instalado na máquina. E vocês estão conectados na rede da casa de vocês. No momento que eu conecto a rede, eu encontro o dispositivo que tem na rede. E eu posso tentar acessar ele. A webcam do computador é um exemplo. A webcam do seu celular é um exemplo. E quem usa o Android aqui, que eu não sei muito da Apple, faz tempo que eu não vejo. Mas quem usa o Android, com certeza vai saber que o Google sabe tudo o que vocês fazem, né? A gente está conversando aqui. Se eu citar algum produto, provavelmente vai aparecer uma propaganda para vocês. Então, está sendo ouvido. Está em rede. Está sendo monitorado. Você entra no Wi-Fi de um lugar com o GPS desligado, vai ter um rating do Google lá, perguntando, e aí, você gostou daquele lugar? E você vai ficar, eu nem liguei no Wi-Fi. Mais uma vez, está tudo em rede. Vai parecer um clichê, né? Eu falando de estar tudo conectado. Mas olha que legal. A gente tem barreiras para dificultar essas coisas. Ou burlar essas coisas. Interferências, como eu estava brincando, falando daqui do espaço. Que tem interferências de som, tem dos equipamentos, da transmissão, dos palcos e etc. A gente também tem as barreiras físicas que atrapalham essa emissão de sinal. E aí a gente vai de madeira, gesso, material sintético, vidro, etc. Até espelho, mostrando que esses dados, quando estão passando, existem barreiras. Façam algo bem abstrato na cabeça de vocês, que tem um sinal passando, tem um espelho aqui. E o que vai acontecer? Vai refletir, né? Então, o sinal vai, bate. Ele não volta todo. Uma parte passa. Mas ele vai ser refletido. Então, basicamente, aqui estamos em rede, porque tudo aqui emite onda, consequentemente, emite rede. Se alguém estivesse aqui com aqueles palme top, né? Antigo. Estaria passando sinal também. E temos algumas barreiras físicas criadas pelo homem para burlar essas coisas. Alguém já viu um bloqueador de celular? Bem, nem. O que você estava fazendo, hein? Estou não, Alan. Quando vocês quiserem, assim, fazer alguma coisa, que não queira que ninguém saiba, ou que ninguém escute, existem esses mecanismos. É brincadeira, gente. Isso é usado nas prisões do Brasil, tá? É justamente para evitar que os bandidos com celulares que entram nas prisões entrem em contato com a galera de fora, né? Só que a gente sabe muito bem que eles ainda conseguem. Ou seja, a frequência e as barreiras não são suficientes para bloquear as chamadas para outros celulares. Mas eles existem. Eles tentam fazer o trabalho. Precisa ser modernizado. Precisa aumentar a frequência. Precisa aumentar o alcance para impedir que a galera da prisão faça esse tipo de contato. Não era nem para entrar a celular, né? Mas, enfim, brasileiro sendo brasileiro. E são vendidos na internet. Eu acho que eles são taxados. Se você fizer uma compra, eu acho que você é taxado. Mas ele é entregue. Não é proibido você comprar. Você pode comprar. E daí vai para várias outras... Eu ia dizer que a Anatel está trabalhando junto com a Receita Federal, está começando a bloquear isso daí. Esse aí vai ser difícil de importar. Olha aí. Clara? Qualquer comércio de Jammer, tanto para assinar o telefônico, quanto para assinar o Wi-Fi, é proibido no Brasil. Não só no Brasil, mas eu acredito que mundialmente também. Mas você pode fazer, né? Você pode fazer. Que nem eu estava falando aqui, você consegue fazer com o Raspberry Pi numa boa. Só clareando o que o meu amigo falou. O Jammer é... Todo mundo aqui tem carro. A maioria tem carro, né? A galera tem carro. Tem alguém que liga o carro sem a chave? Ninguém? Caramba, eu não sou a única que não tem carro assim. Existe um Jammer, que é justamente para derrubar o sinal. Imaginem um dispositivo desenvolvido para isso. Derrubar o sinal. Ou seja, ele está na mesma frequência do meu objetivo de ataque. E o Jammer era utilizado para alarme de celular. Ele foi mais difundido assim. Você conectava, você botava o alarme no celular, tinha esse dispositivo que estava lá, rodando na mesma frequência, estava lá emitindo o sinal, você achava que tinha botado o alarme, e na verdade não. Ele só fez o clique do som, mas ele não travou o seu carro. E aí o ladrão ia lá e levava para o carro, né? Roubava o carro, o que fosse. Roubava o que tinha dentro. E aí os carros foram se modernizando, com avanço da tecnologia. Os carros mais modernos têm o anti-Jammer. Então, se existia um Jammer, rodando na mesma frequência, o carro ele vai, quando você botar para alarmar, ele vai alarmar mesmo assim, porque ele passa da barreira do Jammer. Eu não tenho nenhum para ver como é que funciona, infelizmente. Mas é basicamente isso. Gente, spoilers da minha apresentação. Algumas coisas não estão funcionando, porque estamos sem rede aqui. Você queira só um GIF, então desconsidera. Deixa eu só. Próximo. Minha voz. Enlouqueceu. Vou deixar aí, para evitar problemas. Falando da interferência, falando das barreiras, vamos falar do que temos na atualidade e acessível para todos nós, que são os perigos. essa página aí, independente da fonte, apesar que é um site, uma Nubyte, eu só botei assim, é... AP... Não, acesspoint, Wi-Fi... Eu botei duas palavras simples, eu não botei nada de ataque, eu não botei nada de roubo de dados, eu não botei nada que fosse malicioso. Eu só botei a palavra Wi-Fi, botei acesspoint, e ele me retornou isso aí. Eu acho que não está dando para ver direito, mas... Ali fala como hackear um Wi-Fi, e a internet é mais fácil, de uma forma preguiçosa. Aqui, onde tem uma câmera, fala como quebrar a segurança das câmeras, utilizando um script específico. Lá em cima, fala que tem um guia inicial para se defender contra o Wi-Fi hacking. A proposta da minha palestra não é ensinar ninguém a hackear nada, porque eu não estou ensinando nada para vocês. Mas, é vocês verem que existe como se proteger. Do mesmo afonte que existe onde atacar, existe como se proteger. Ali embaixo, que tem um computador, uma tela, fala sobre roubo de senhas, e sobre um tipo de ataque que eu vou falar aqui. que pela falta de rede, eu não sei nem como é que vai se comportar. E aqui, é uma do que tem o Lego do Star Wars, é justamente como hackear senhas. Aqui, quem já configurou o próprio roteador? Olha aí, uma galera. Vocês sabem qual a segurança que vocês estão usando? Tá? WPA2? É, né? Está dizendo aí, como atacar e roubar a tua senha. E não é difícil. Perguntar, porque é WPA2, só que tem lá um adicional TSK, mais um outro, que parece que é entrelaçado, e isso melhora a segurança. Eu não vou entrar em detalhes, mas, são protocolos de rede. Porque como a palestra é só para, tipo, não dar tantos detalhes técnicos, para não ficar tão difícil, mas, basicamente, é isso. Você tem o tipo de protocolo, que é o que a gente está vendo aqui, WPA2, o app, que já foi quebrado faz um tempo, e dentro desse protocolo, tem os protocolos de segurança. E aí, se vocês deram uma procurada, vocês vão ver que, cada vez mais, existem novos protocolos, para serem adicionados, na forma de criptografia, dessas senhas. Que, basicamente, é isso. Proteger o roteador da gente, é a forma como a gente criptografa, a senha do roteador, e a senha da nossa rede. Que, no geral, o pessoal fala muito, quanto maior, melhor. Não necessariamente, porque cada roteador, tem sua limitação. Então, se você tiver dados, que vocês queiram proteger, muito, dentro da casa de vocês, pesquisem sobre, tipos de roteadores, e o tipo de criptografia, que os roteadores têm. Porque, nem todos os roteadores, são iguais. Tem roteador, que já não tem, TKS ainda. Vamos lá. Eu acho que, não vai rolar, o resto da apresentação, mas, vamos lá. eu selecionei, dois tipos de ataques. Um, que vocês, facilmente, podem recriar, para, porque ele, não necessariamente, ele é um ataque, é somente, se vocês criarem, um access point, a mais, na casa de vocês. Quem aqui, tem impressora em casa? Quase ninguém tem, hoje em dia, mas, massa. Vocês tem uma rede, separada para impressora? Não? Não estou dizendo, que isso é errado. Calma, calma. Eu só estou dizendo, que, se você quisesse separar, o acesso da sua impressora, para não ter, a conectividade, na mesma rede, que você usa o seu computador, você poderia criar, um access point, para essa impressora, se conectar, apenas nele. Beleza. Não vai dar tempo. Um dos tipos de ataque, é justamente, fazer um fake AP, que é criar, um access point, para capturar dados, das pessoas, que estão acessando, esse access point. E o segundo tipo de ataque, é o review twin, que é basicamente, pegar, eu vou ser bem abstrata, aqui por causa do tempo, mas é pegar, criar a rede, ou então, escolher a rede, que eu vou atacar, sei lá, vou citar da campus, tem uma rede lá da campus, e aí, eu escolho a rede da campus, e eu replico ela, só que antes de replicar ela, eu vou atacar a rede da campus, para que todo mundo, perca a conexão, a gente chama isso de alfa, e aí, quando todo mundo perder, vai perceber que a rede subiu, só que a rede é a minha, aí todo mundo vai se conectar, e aí vocês vão, botar a senha, se tiver senha na rede, e eu vou capturar, a partir daí, a rede é de quem? Minha. Os ataques, basicamente, abstraindo os ataques, são esses, eu vou para o próximo slide, ver se vai funcionar, o que eu queria mostrar, se não, a gente troca umas ideias aqui, a imagemzinha, basicamente isso, tem um target AP, que é o meu sex point, tem eu, que estou atacando aqui embaixo, e tem a vítima, eu dei um de alfa na vítima, ou seja, a vítima caiu da rede, retirei ela da rede, e aí, eu estou obrigando ela, a se conectar na rede de novo, só que essa rede é a minha, por isso que ele fala, a MDAP, não vai carregar, aí, beleza, Clara, mas vocês têm, para fazer essas coisas, você precisa de muito produto, precisa comprar coisa na internet, precisa importar, exportar, o que for, queria mostrar para vocês, que, eu posso criar um, acesso point com, um adaptador, Wi-Fi, vocês já viram isso aqui, né, então acho que quase todo mundo já viu, é um USB, Wi-Fi, eu tenho, esse outro aqui, que é o mesmo adaptador, só que com antena, especificamente esse, não funciona, mas existem vários desse modelo que funciona, e existem produtos, já desenvolvidos, para esse tipo de atividade, que aí, no caso, é esse bichinho aqui, que vocês estão vendo, parece uma aranha, é o Raspberry, o Pineapple, e aí, o Pineapple, ele, tem um sistema, né, dentro dele, existe um sistema, que ele já tem essa interface, que é o que vocês estão vendo aí, que ela está pronta para ataque, eu conecto as antenas, então essas antenas captam um bom sinal, eu posso botar, uma interface de rede a mais, para aumentar a minha, capacidade, e aí, deixa eu conectar ele aqui, e aí, não, vocês não vão conseguir ver, mas, eu posso vir aqui, configurar ele, dentro da rede, da rede que, que eu estou no momento, é, não vai, é, ele vai conectar na rede, eu crio o access point, com o nome da rede, que eu quero atacar, e é por isso que vocês, se estiverem vendo, eu acho que poucos estão vendo, mas tem um roteador aqui no chão, ó, tem um roteador, eu criei uma rede aqui, e aí, a minha máquina iria acessar essa rede, eu iria pedir para algumas pessoas, acessarem essa rede aqui, vocês não teriam conexão, a internet, só iriam acessar a rede, e aí, eu iria mostrar a vocês, perdendo a conexão, para vocês entenderem como seria isso, eu não estaria acessando dados, de vocês nessas horas, eu só estaria pegando, as máquinas de vocês, que estão acessando a rede, os celulares no caso, e, iria, retirar da rede, para forçar vocês, acessarem a minha rede, que é a rede, que eu simularia aqui, mas, infelizmente, mas, eu faço um convite, quem tiver curiosidade, lá na bancada do Dumont Hackerspace, essa semana, eu vou estar com esse roteador lá, e a gente vai ter umas atividades lá, chamada CTW, que é justamente a exploração dessas vulnerabilidades, acessando o roteador, e acessando algumas coisas que a gente desenvolveu na comunidade, é um desafio, até agora, ninguém conseguiu fazer o desafio, onde eu levei, então, sintam-se convidados, acho que aqui, dá para mostrar, eu criei uma rede falsa, Pandora Box, e essa rede, iria fazer conexão, com esse roteador, iria subir, para vocês verem, não sei se vai aparecer aí, não aparece, infelizmente, mas tem, tem um teste, no seu celular, vê se tem uma rede, Dark Waves, no Wi-Fi, sim, beleza, achou? não? achou? pronto, essa seria a minha rede, para fazer vocês se conectarem, e aí, vocês iriam conectar, não iria ter rede, não teria internet, vocês não iriam conseguir navegar em nada, e no momento, se estivessem fazendo isso, eu iria aqui, nessa aplicação, chamada Recon, é uma feature do Pineapple, iria dar um start, não está conectando, acho que não vai funcionar não, se funcionar, não sei, não sei nem explicar, mas, aqui nesse scan, sairia todas as SSID de redes, ou seja, todas as redes que temos atualmente, aqui, e eu poderia escolher qualquer uma delas, para ser o meu ponto de ataque, para fazer o Evil Twin, iria copiar aquela SSID, e fazer vocês acessarem, não vai, e só para mostrar para vocês, que, olha aí, foi, eu consigo ver, as redes que estão online, nesse momento aqui, que é basicamente, a mesma coisa que a gente vê, nos nossos celulares, quero ver quais as Wi-Fi, tem próximas, aí ele mostra, só que aqui, eu já tenho noção, que, essa rede aqui, é do MAC address tal, a segurança é tal, então, esses dados, eles me são muito úteis, se eu estiver querendo fazer um ataque, porque são eles, que eu vou replicar, na minha rede, na minha rede cópia, que é justamente, esse gêmeo mau, e, só para finalizar, tem os módulos, e aí, para quem vai desenvolvendo, vai estudando sobre, módulos, que já vão fazer, automaticamente, essas coisas, que eu quero aplicar, desde o Evil Twin, até o de alvo, da galera na rede, e é isso, eu não vou conseguir, mostrar mais nada, para vocês, infelizmente, aqui é o site, da comunidade, que a gente, está fazendo evento, então, quem tiver, curiosidade, para conhecer, como é que a gente, está fazendo as atividades, quem tiver, para contribuir, fique à vontade, porque a gente, vai fazer um novo evento, agora em maio, e meio que a gente, quer se conectar, com outras comunidades, que sejam, dos mesmos assuntos, rádio amadores, especialmente, para a gente, trocar conhecimento, porque, parece meio bobo, mas, é tudo muito novo, a ser, estudado, pela galera, e, eu não consigo, fazer o UOU, mas, minha garganta está doendo, e, são meus contatos, para a gente, trocar ideia, a palestra, acho que durou o tempo, não é? O limite, e, acho que a gente, pode fazer, boas networkings, eu tenho muita coisa, para aprender, e, tenho algumas coisas, para ensinar, então, eu sou, ficaria muito grata, se vocês, compartilhassem, conhecimento comigo, valeu. Obrigada.